No dia 27 de novembro, foi lançada no Tuca Arena a obra A Técnica do Livro Segundo São Jerônimo. Publicado como uma parceria entre a editora Imprensa Oficial e a editora da Unesp, o livro foi escrito pelo cardeal e arcebispo emérito da cidade de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, na década de 1940. Dedicado à evolução da construção do livro, o texto remete às publicações e ao tempo de São Jerônimo, santo considerado o patrono dos humanistas. Essa é uma obra muito importante, foi a tese de doutorado de Dom Paulo Evaristo Arnes, que ele realizou em Sorbonne, e representa muito uma parceria da editora da Imprensa Oficial de São Paulo com a editora da Unesp. Então é algo muito marcante a reedição de uma obra clássica, ela traz algumas inovações, como a tradução de algumas notas que haviam do grego, do latim, de forma original, além de uma série de fotos e de imagens que também fazem parte do nosso acervo. O mais interessante disso tudo é ver a cultura de Dom Paulo, porque quando a gente fala de Dom Paulo, a gente fala do Dom Paulo político, do Dom Paulo de uma religiosidade política e tudo mais. A gente esquece da cultura de Dom Paulo, e esse livro é uma demonstração ao vivo e a cores da grande cultura de Dom Paulo. É uma lembrança bem-vinda nesse momento. Dom Paulo era um padre, era um bispo, era um cardeal, mas escolheu falar sobre o livro. E escolheu falar sobre o livro porque Dom Paulo acreditava na palavra, no convencimento, na democracia, na defesa de direitos. Então, esse lançamento vem em uma hora muito importante para o Brasil. No cenário político atual, qualquer coisa que se refira à produção e disseminação de livros e da cultura, ele toma uma dimensão ainda mais central. Nós estamos vivendo em um período de crise, um período de crise, seja crise política, seja crise cultural, seja crise ética. Então, em períodos como esse, livros, em geral, são instrumentos preciosos. Dom Paulo dizia que ele era o cardeal da esperança. Quando a imprensa oficial reedita esse livro, traz uma palavra de esperança, né? Pela democracia, pelos direitos, pela defesa dos indivíduos, da dignidade humana, da justiça. Certamente, uma mensagem de reflexão, uma mensagem de amor, mas principalmente uma mensagem de muita coragem, muito entusiasmo para os dias que vêm. Falar de Dom Paulo é sempre importante, né? E falar de Dom Paulo no relançamento desse livro é falar de Dom Paulo, é a gente lembrar Dom Paulo e relembrando Dom Paulo, a gente se enche de coragem para aguentar o que vem por aí. Dom Paulo